Olá pessoal, essa música é Longe dos Olhos e Perto do Coração de Léo Gaiute e Robertinho. É um grande sucesso de 1969. Música Será, meu Deus, que ela também está pensando em mim? Ou se agora vive nos braços de outro alguém? Se eu tivesse o endereço dela, iria procurar para dizer que já não suporto esta solidão. Não adianta, meu bem, vive agora longe dos meus olhos Mas bem pertinho, muito pertinho do meu coração Talvez orvalho que cai de mansinho nas verdes campina Esteja molhando seus lindos cabelos nos braços de outro Pode ser também que ela esteja dormindo, sonhando comigo Neste dilema sigo chorando, morrendo aos poucos Se eu pudesse estar nesse momento bem juntinho dela E dizer pra ela pra não me fazer mais ingratidão Mas não adianta, meu bem, vive agora longe dos meus olhos Mas bem pertinho, muito pertinho do meu coração Não adianta, meu bem, vive agora longe dos meus olhos